Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jack. Esse aqui é o do Mami Tattoo. Vídeo de hoje, galera. Primeiramente, antes de mais nada, antes de que eu me esqueça. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, te peço que se inscreva. Vai estar ajudando na correria aqui do canal. Isso aí fortalece bastante. A galera que já é inscrita, a que não é inscrita também, já deixa aquele like para fortalecer, que é nóis. O troncozinho de hoje, galera, que a gente vai trazer. Vai ser duas faixas. É uma tatuagem que eu me lembro que uma vez teve uns inscritos que ficaram me perguntando como é que eu fazia. E hoje eu vou mostrar na prática para vocês aí como é que eu faço para poder estar colocando, vamos dizer, o decalque que eu vou fazer no freehand, né? No braço da pessoa e vocês vão acompanhar aí o processo, beleza? Então é isso aí, partiu. E de máquina eu estou utilizando as duas de bobina. A Paulo Fernando para traçar com a 7RL e a outra, né? A hibridazinha com a Magnus de 11 para poder fazer o preenchimento, beleza? Então é isso aí, partiu. Pronto, galera. Geralmente eu utilizo essa fita, porque aí eu vou centralizar ela aqui certinho, ó. Para não ter perigo de ficar torto. Tem uma galera que utiliza o elástico, também dá certo. Não sei se vocês já viram. Mas para mim a mais segura é essa. Até a fita crepe dá para você utilizar também. Segurou aqui, ó. Pegou a canetinha e vai marcando a parte de cima. Sempre com muito cuidado para poder não sair, para ela não mover, galera. Porque se mover vai ficar torto. E assim vai fazendo sucessivamente, né? A parte de baixo. Eu não vou mostrar toda para vocês, mas é isso aí. Eu vou marcar aqui agora a altura que ele vai querer, direitinho, para poder fazer de novo o mesmo movimento aqui na parte de baixo. Serão duas faixas. Como vocês estão vendo, galera, eu já fiz a de cima. Vou baixar um pouquinho. Dei um espacinho aqui agora para fazer a separação de uma para a outra, para poder fazer a outra. A dica importante, quando vocês forem fazer, não fazer as duas ao mesmo tempo. Faz a primeira de cima. E na hora de traçar, não fazer um traçado muito forte, né? Fazer a marcação bem fraquinha, beleza? É isso aí, galerinha. Chegamos ao final do vídeo. Não gravei muito fazendo a tatuagem em si, porque é preto e blocado, né? Você já está ligado como é que faz. E o resultado final, vou deixar em seguida para vocês verem. Fica um pouco distorcido, por conta que fica inchado, galera, quando finaliza o processo, né? Que demora muito tempo. É uma faixa perto da outra. As faixas vão ficar normal do jeito certinho. Então, galerinha, é sempre bom lembrar, né? Vale sempre salientar que essa maneira aí é a minha maneira, a maneira que eu encontrei de fazer, beleza? Não é regra. É como o costume fala sempre. Não existe regra na tatuagem, beleza? É tudo uma questão de adaptação de pessoa para pessoa. E vocês vão ficar agora aí com o resultado final, beleza? Então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o teu like. Não esquece de deixar o like, não, beleza? Valeu. Fui. É nóis, fica aí com o Rezu.